Bom trabalho, hein? Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu Marquito, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado. Esta audiência tem por objetivo compreender as dimensões historiográficas e simbólicas do Caminho do Peabiru, principalmente a partir do debate da Lei nº 18.635-2022, que instituiu a Rota Turística do Caminho do Peabiru em Santa Catarina, proporcionando um olhar sobre as evidências científicas que fundamentam a inclusão de municípios e regiões no roteiro. Com abrangência nas regiões turísticas do Vale dos Encantos, Caminho dos Príncipes e Grande Florianópolis, esta audiência tem como tema suas origens e uso ancestral, intimamente ligados ao povo guarani. O Caminho do Peabiru atravessou séculos, atraindo os interesses de expedicionários, aventureiros e pesquisadores. Atualmente, esse sistema viário pré-colombiano configura-se como um inestimável tesouro histórico para a cultura, a educação e o turismo. Para compor a mesa de autoridades, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Marcos José de Abreu Marquito. A senhora arqueóloga do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Agatha Ludwig. A senhora cacica da aldeia Iacaporã, Eliara Antunes. E a senhora jornalista e escritora da pesquisa O Caminho do Peabiru, há 29 anos, e escreveu cinco livros sobre o tema Rosana Bondi. Obrigada. Obrigada. A senhora gestora cultural do Instituto Catarina Brasilis, Roseli Zivert, neste ato, representando a senhora diretora da Anvali, Juliana Pereira Orongoso de Marque. E o senhor doutorando em patrimônio cultural e sociedade, Ricardo Tiburtius Logulo. Convidamos todas as autoridades a se sentarem. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor secretário de Turismo e Cultura do município de Corupá, Loriano Rogério Costa. O senhor secretário de Inovação, Comunicação e Turismo do município de Garuva, Gilzemar Met. A senhora articuladora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Ingrid Sateré Maué. A senhora superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Regina Helena Santiago. A senhora diretora de Marketing e Inovação da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina, Dirlei Barbieri Hoffner. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva. O senhor assistente de Comunicação da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, Vitor Zanelato. A senhora coordenadora do Grupo de Trabalho Histórico e Economia da Associação Nacional de História, Elisiane Gava. A senhora diretora financeira da ABEM, Santa Catarina, enfermeira doutora Paula. O senhor cientista social da Fundação Catarinense de Cultura, Emanuel de Souza Pereira. O senhor deputado estadual no período de 2003 a 2007, Dionei Walter da Silva. E o senhor assessor da mandata Bem Viver, Antac José. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos José de Abreu Marquito, proponente desta audiência pública para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Uma satisfação poder estar aqui. Eu quero quebrar um pouco aqui o protocolo de chamamento, mas eu acho que é importante, nessa mesa, também a gente ter a presença, nem que seja, de certa forma, para participação, para fazer uma fala ou mesmo para estar aqui contribuindo. Eu queria convidar, primeiramente, a senhora Dirlei, da nossa Secretaria de Turismo, representando aqui o secretário estadual de turismo, a importância também institucional, e o Emanuel, que está aqui como cientista social da Fundação Catarinense de Cultura. E também, que já estava aqui representada no nosso cerimonial, a Rosângela Carraro, que é coordenadora de projetos de integração, turismo e caminhos do Pé-Aberú da região norte de Santa Catarina. É isso? Isso? Ótimo. Vai caber todo mundo na mesa? Vai, não é? Gente, sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente quer agradecer a presença dos secretários da região do norte e do Estado. Nós teremos a nossa sessão itinerante da Assembleia Legislativa nos dias 4 e 5 de junho, em Joinville, para atender as demandas de toda a região. Quero aqui também fazer menção da presença da assessoria da bancada do PT aqui com a gente. É isso? E toda a bancada do PT. Uma alegria também estar aqui conosco. E sejam todos e todas muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui hoje é uma audiência muito esperada, essa audiência pública. Rosana, a gente está há algum tempo fazendo esse debate. A gente... É um momento muito auspicioso e um momento muito importante para fazer essa discussão. A gente está aí vivendo os 500 anos de Aleixo Garcia nesse processo. Então, acho que é importante enaltecer esse debate, colocar especialmente a ampliação dessa discussão para todo o Estado de Santa Catarina, colocar no centro dessa discussão os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas dessa região, falar um pouco desse processo também, que foi o nosso processo de colonização, e os apagamentos históricos sobre a nossa própria história. E por isso a gente vai fazer esse debate. esse debate de Peabiru, dos caminhos de Peabiru, do caminho de Peabiru, ele é repleto de percepções sobre essa história, essa história contada, essa história vivida, essa história trocada. A gente está aqui nessa mesa com pessoas que dedicaram suas vidas a estudar esse tema e a estudar a história desse tema. Então, é um grande momento aqui para a Assembleia Legislativa e a gente vai, certamente, fazer um importante debate e discussão. Nós temos uma lei estadual já aprovada, nós temos um pedido da Anvale de inclusão de outros municípios a partir dessa lei já aprovada, acho que é essa uma ação legislativa. Nós temos desejos de enaltecer a presença de Aleixo Garcia e sua história de naufrágio e vivência nessa região. A gente tem interesse de aprofundar a discussão e interesse principal de enaltecer ainda a história que é passada de gerações e gerações pelas populações indígenas dessa memória. Então, esse é o nosso objetivo. Desejo que a gente tenha um bom debate e, certamente, a Comissão de Turismo e Ambiente, a partir dessa discussão, também vai ajudar os outros deputados e deputadas da Casa a compreender melhor essa discussão. É isso, minha gente. Então, eu quero aqui passar para uma saudação inicial, já que eu chamei para a mesa, a Dirlei, representando a Secretaria de Turismo do nosso Estado de Santa Catarina. Uma saudação inicial de três minutos, se tu puder. E depois eu vou passar para o Emanuel também fazer uma saudação representando a Fundação Catarinense de Cultura. Por favor. Obrigada. Uma boa tarde a todos ou uma boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Marquito, pelo convite. E é sempre bom que a gente sempre se depara com carinhas conhecidas que já fazem parte do turismo, que já fazem parte desse projeto, que é a gente trazer tudo o que a gente puder acrescer para o turismo de Santa Catarina. e eu gosto muito do tema, quando você fala em resgate de história, que você quer valorizar, ter essa profundidade que aqui vai ser falado. Então, acho que a gente não pode realmente esquecer os nossos antepassados, a gente não pode esquecer a nossa cultura. E turismo e cultura têm que andar junto. História e turismo têm que andar junto. Porque, sim, é importante a gente ter novos produtos, ter inovação dentro do turismo, mas a gente também precisa lembrar dos nossos antepassados, da nossa cultura. Então, eu queria me colocar à disposição também, como Secretaria de Turismo, que eu possa estar junto nesse projeto e que a gente possa estar trabalhando essas trilhas de longo percurso. Estive no simpósio em Joinville no sábado. Então, também já vi algumas carinhas que estavam lá no simpósio. E hoje estamos aqui falando do mesmo assunto. Então, é só uma sequência daquilo que a gente já conversou e da importância de a gente ter essas trilhas, e ainda mais uma trilha que tem tanta história. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Dilei, pela presença e também por a gente estar aqui nessa comissão sempre construindo junto e querendo avançar na relação de turismo, meio ambiente e cultura. Então, muito obrigado. Vou passar agora para o Emanuel para fazer também uma saudação pela Fundação Catarinense Cultura. Quinto, pelo convite aqui de estar na mesa. Eu, na verdade, vim mais como piabiruta e declarei ali que sou da Fundação. Então, agradeço o convite. Estou pesquisando esse tema também bastante desde o ano passado. E é um tema que é bem complexo, porque tem algumas coisas que ainda são polêmicas e tem coisas que ainda são misteriosas. E eu espero que o evento de hoje possa esclarecer um pouco mais, porque é importante nessa questão da lei também que foi promulgada no ano passado, que houve uma grande polêmica em torno dos municípios que fariam o parte ou não do piabiru. E essa polêmica ainda precisa ser bem resolvida para que seja uma lei coerente com a verdade histórica. Temos muitos pesquisadores que vêm tratando desse assunto. Participei do encontro em Barra Velha no passado. Estavam presentes aqui muitos piabirutos amigos também, a Carol Borges ali, o pessoal que está produzindo conteúdo. Espero poder colaborar com alguma coisa aqui, mas eu vim mais para assistir mesmo. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Emanuel. Obrigado pela presença. E, certamente, é importante a presença das duas instituições do governo do Estado. Então, agora, a gente vai estar chamando para a fala. Inicialmente, eu peço para que, em sete minutos, a Agatha consiga colocar a visão do IPHAN a partir do caminho de Pé-Biru. Pode ser? Essa é a sequência, não é, Fernanda? Fernandinho, que organizou, junto com a Isabelle, que está por aí também. Então, eu vou sempre consultá-los. Gente, boa noite, barra tarde. Assim, eu, conversando com o Fernando, Rosana, e tentando organizar para o que eu poderia contribuir para a mesa, foi me solicitado que reiterasse algumas manifestações do IPHAN já sobre o tema. Então, eu dei uma consultada, obviamente, durante, ao longo do IPHAN, da existência do IPHAN, houve algumas manifestações, principalmente relacionadas aqui à Santa Catarina, apesar da pauta extrapolar a questão do Estado. o IPHAN ser um órgão nacional. Eu quis, então, eu fiz um texto, eu peço licença para ler, sobre essas manifestações anteriores. Então, conforme a documentação apresentada, foram emitidas duas manifestações, uma do IPHAN de Minas Gerais e outra do IPHAN de Santa Catarina. Nessa superintendência de Santa Catarina, em específico, no ano de 2008, foi recebida uma manifestação do Ministério Público Federal, que questionava sobre um possível sítio arqueológico vinculado ao caminho do Peabiru, no município de São Bento do Sul, considerando que uma matéria no noticiário local sugeria, então, que vestidos arqueológicos poderiam ter pertencido aos incas, nessa mesma matéria. Então, visando subsidiar a resposta ao MPF, foi realizada uma vistoria técnica pelo, então, arqueólogo do Instituto, Edenir Bajo Perim, foi realizada, então, no dia 27 de junho de 2008. O objetivo da vistoria era diagnosticar e identificar com clareza os vestidos arqueológicos ali encontrados. O proprietário da propriedade, na época, acompanhou o arqueólogo, indicando que as informações da população local apontavam cinco sítios arqueológicos e uma série de artefatos em acervos particulares. Na localidade, foi identificado um caminho que serpenteia as colinas locais e quatro sítios arqueológicos, sendo duas oficinas líticas, um sítio cerâmico de tradição Tupi-Guarani e um sítio lítico de tradição Umbu. O parecer considera que é possível que o caminho tenha origem pré-histórica, contudo, considera que seu reuso em período histórico por atividades de troperismo e transporte de materiais pode ter alterado e acentuado suas características. As considerações finais ainda fazem referência à matéria que originou o processo, citando, entre aspas, então, como ocorriam constantes batalhas entre incas e índios que habitavam a região, esta pode ser a justificativa para os artefatos encontrados. Fecha aspas. Sobre isso, o parecer ressalta que havia enfrentamentos entre grupos indígenas, porém, não haveria evidência material da presença inca no Brasil, uma vez que os vestígios identificados seriam coerentes com a cultura material comum nos sítios meridionais brasileiros. No processo, ainda consta a manifestação técnica da analista pericial e em arqueologia do próprio MPF, a Sandra Nami e a Anemori, que também realizou vistoria nos sítios, sendo coerente, então, com o parecer técnico do IPHAN. Não havendo, então, constatado dano ao patrimônio cultural e, considerando que os sítios arqueológicos já são de conhecimento do órgão competente, o MPF arquivou o processo. Ainda eu destaquei que o sítio arqueológico Caminho Monte Cristo, que constava na documentação, foi identificado em um contexto de licenciamento ambiental e está cadastrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que pode ser consultado pela internet. Tem os sítios georreferenciados de acesso público, bem como todos os processos na ANUCEI. Então, no cadastro, cita que se trata de um caminho de pedras assentadas que leva o rio Três Barras até o alto Monte Cristo, com um desnível de aproximadamente 900 metros e uma extensão de 7 quilômetros, serpenteando a formação denominada Monte Cristo. Isso é o que consta na ficha de cadastro do sítio arqueológico. Enfim, expresso o que me foi solicitado e adiciono que as pesquisas arqueológicas são autorizadas previamente pelo IFAM mediante a aprovação de um projeto científico que é analisado pelo corpo técnico, resultando, então, na publicação de uma portaria de autorização de pesquisa arqueológica. Destaco também que a retirada não autorizada de vestidos arqueológicos de sítios arqueológicos sejam os sítios cadastrados ou não no Instituto é crime e pode resultar em perdas significativas de informações, porque a gente trabalha com os contextos dos sítios arqueológicos que extrapolam a própria materialidade dos objetos retirados. A gente trabalha com o contexto. Então, dessa forma, ressalto que o Estado de Santa Catarina hoje tem mais de 2 mil sítios arqueológicos cadastrados entre a base do SICT e o CNSA. Assim, possivelmente, há caminhos indígenas antiguíssimos dentro dos limites territoriais dos municípios citados na referida lei e tantos outros. Essas populações ancestrais diretas do Xoclém, Guarani, Caigang, que hoje habitam o nosso Estado, detinham uma série de técnicas e conhecimentos ainda pouco conhecidos por nós. Estamos falando de técnicas super elaboradas para produzirem instrumentos líticos, posteriormente vasilhames cerâmicos, construíram sambaquis monumentais no litoral sul, fizeram inscrições rupestres ao longo de boa parte do litoral, criaram uma arquitetura de caos subterrâneas única na história do Brasil regional. Pesquisas revelam até que boa parte das auralcárias que temos na região foram manejadas intencionalmente pelos ancestrais dos Caigang e Choclães há quase dois milênios. Eles tinham planos, rotas, fluxos complexos, que só estamos conseguindo visualizar com o auxílio da ciência, dos conhecimentos que até hoje seus descendentes têm. Então, esse foi o texto que eu preparei para tentar contribuir para a discussão, considerando o cadastro de sítios nacionais que a gente tem. Muito obrigada. Muito obrigado, Agatha. E depois... Se você puder depois disponibilizar para nós esse texto que você preparou para a gente deixar também aqui como material de apoio da audiência pública, a gente agradece. Eu vou passar agora para a Eliara Antunes, que é a cacica da aldeia Camporã, que é representante da Comissão de Caciques Guaranis desde Santa Catarina. Então... Oi? Era? Agora não é mais? Então... Mas é a nossa grande cacica aqui de Acaporã. Então, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa, a nossa mestre, Rosana Bondi, Marquita e os demais que estão presentes. dizia assim que eu me sinto muito honrada nesse momento em receber o convite de estar aqui participando da mesa com vocês. E eu acredito e tenho absoluta certeza que nada melhor do que eu, como uma mulher indígena, Guarani, falar desse patrimônio histórico que nós temos aqui dentro do Estado de Santa Catarina e que atravessa o nosso país, que é o caminho do Peabiru. Eu vou falar como uma mulher Guarani. Eu não sou pesquisadora, mas sou uma descendente desses indígenas que frequentavam esse caminho do Peabiru há muitos anos atrás. E é uma história viva que, até hoje, a gente conta e relembra dentro das nossas escolas Guarani, dentro das nossas casas de rezas. Passado essa história de geração geração para geração, que é o nosso caminho sagrado. É falar um pouco do caminho do Peabiru para a gente, para nós, os povos Guarani. É um caminho sagrado onde a gente... Os nossos antepassados faziam essa caminhada de trocas de alimentos, de sementes, raízes. que tinham essa conexão bem grande com o povo inca por a gente acreditar no mesmo Deus que é o Sol, que é o Nyamandu, que a gente acredita. E a gente segue essa caminhada sempre em busca de uma vida melhor que a gente acredita que é em busca da terra sem males. Então, falar desse caminho para nós hoje é um caminho sagrado. Por isso que sempre fica aquela pergunta e pessoas que contam nossas histórias, mas nunca fomos, nunca tivemos a oportunidade de nós, os povos indígenas, contar a nossa verdadeira história. e, quando a gente tem esses parceiros simpatizantes que se preocupam realmente em contar a verdadeira história, muitas vezes encontram muitas dificuldades no caminho e que, imagina essas pessoas, imagina nós, os povos indígenas, quando a gente levantar para contar a nossa história, quantas dificuldades dificuldades que a gente encontra e muita gente querer distorcer a história verdadeira do caminho do Peabiru. Então, para nós, é muito importante, porque ele não é simplesmente um caminho, uma trilha, mas sim um caminho espiritual, que tem muito a ver com a nossa espiritualidade e que, com certeza, merece todo o respeito e todo esse momento para ser pensado e ser discutido com muita reverência, porque, quando a gente fala da espiritualidade de um povo, a gente fala de espíritos, de pessoas que já passaram por ali, de pessoas que frequentaram esse caminho, de pessoas que já estão numa reencarnação novamente e que merecem esse respeito de ser trazido essa história, revivida essa história novamente, mas com muita delicadeza e muita reverência. Então, agradecer muito aqui pelo convite e dizer que estou aqui disponível para compartilhar e ajudar. Agradecer também à Rosana Bond por essa caminhada, uma grande parceira conheceu a minha família toda, conheceu o meu pai que já fez essa passagem em busca desse caminho também, do nosso Umaranhã, que é a nossa terra sem males, sempre centrado dentro desse caminho do Peabiru. Então, gratidão, Rosana, e gratidão aos demais que estão aqui na mesa. Muito obrigada. Obrigado, Eliara. Muito importante a tua presença aqui conosco. E depois a gente vai abrir também para as falas, tá, gente? Aí todo mundo vai ter aí um tempo para poder também se manifestar, fazer perguntas para a mesa, também colocar seu ponto de vista. Eu vou passar agora aqui para a Rosana Bond, que é jornalista, escritora e pesquisa o caminho de Peabiru há 29 anos e escreveu cinco livros sobre o tema. Então, está contigo, tá? Oi? Sim. Sim. Como é que eu faço para falar? Aqui mesmo? Tá. Então, deixa eu... Oi? Acho que é melhor eu levantar um pouquinho. Quer virar de lá? Não, não. eu quero ficar de pé. Sim. Então, vamos lá. Pode passar? Pesquisa de Rosana, quase 30 anos, com cinco livros publicados, apresentando cerca de 600 fontes referindo ao caminho direta ou indiretamente. Pode seguir. Mesmo com toda a bibliografia, com manuscritos dos anos 1500, atualmente, existe fake news e negacionismo histórico, arqueológico, geográfico, com características de ódio, com características de ódio, de que o Piabiru não existiu e tampouco o seu trilhador pioneiro, Aleixo Garcia, que, neste 2024, perfaz 500 anos de sua expedição em Caica com os guaranis. Pode seguir. Tá. De onde vem esse negacionismo e esses ataques? O primeiro que eu identifiquei. Um historiador paraguaio anônimo fazendo assédio contra Antônio Van Humback, diretor da Rede Paraguaia de Trilhas, Rede Paraguaia de Sendeiros. Este historiador anônimo paraguaio assediando esse pessoal da Rede de Trilhas, dizendo que não existiu o Piabiru, ou que não existiu o Aleixo Garcia. Pode seguir. O segundo negacionismo que eu identifiquei. Um porta-voz informal do agronegócio do Mato Grosso do Sul, Emelor Enzeto, secretário de Estado e ex-governador, fazendo assédio contra a celebração, nesse 2024, dos 500 anos de viagem de Aleixo Garcia e Guaranis. Também dizendo que Aleixo Garcia não existiu. Pode seguir. O terceiro que eu identifiquei. Dante Filho. Apresenta-se como jornalista do Mato Grosso do Sul, hoje morador de Florianópolis, fazendo assédio virulento contra a celebração dos 500 anos de Aleixo Garcia e dos Guaranis, com agressividade e o uso de termos picaretagem e invenção. Então, todos nós aqui, de alguma forma, como acreditamos que o Piabiru existiu e tal, estamos sendo enquadrados como picaretas e inventores. Pode seguir. Como se vê no mapa, o mapa é muito pequeno, mas... Como se vê no mapa, o Piabiru ia do Atlântico ao Pacífico, passando pelos Andes, chamado Candiré, pelos Guaranis. O Piabiru é o caminho do Deus Sol, ou seja, do leste do leste ao oeste. É o caminho do Sol repetido na terra, um espelhismo indígena. Os indígenas viam essa coisa, tudo o que tem no céu, Yanderu fez na terra também. Então, olhando para cima, você vê o que tem embaixo. Então, é um espelhismo indígena, entre o que tem em cima e o que tem embaixo. Largura. Segundo as minhas pesquisas, a largura do caminho do Piabiru verdadeiro tinha oito palmos. Então, dá um metro e vinte, dependendo do tamanho da mão, um metro e vinte mais ou menos, ou um metro e quarenta. Essa é a largura dele. Outra coisa, ele tinha um talude, ele tinha... Nas duas bordas, ele tinha um talude inclinado de aproximadamente quarenta centímetros também. Parecia um valetão em alguma parte do percurso. Parecia um valetão. Forro de grama e curioso plantio. Sim, os guaranis tinham uma técnica. Os guaranis e outros indígenas, eu falo mais dos guaranis porque é o que eu conheço mais, mas os demais também, os demais indígenas de outras tribos. Eles tinham um sistema de plantio, um caminho enorme como esse, de três mil, quatro mil quilômetros. Como se fazia? isso aí está escrito, tem documento sobre isso. Eles faziam uma mistura de gramas, principalmente gramíneas, que tinham sementes glutinosas, que grudavam nos pés, no tornozelo de quem caminhava. Então, vejam que coisa interessante. Conforme eles iam praticando o caminho do piabiru, andando em cima dele, o replantio era feito automaticamente pelas sementes glutinosas que iam se espalhando pelo caminho. Era um jeito muito engenhoso de fazer o replantio, forrado de grama. E não nascia nada. Ali dentro do piabiru, com essas gramíneas, elas impediam o crescimento de ervas daninhas, árvores e outras coisas. Então, o caminho estava sempre pronto para ser caminhado, sempre limpo. Esse é o curioso plantio. Ausência de calçamento de pedras. Não houve, no caminho do piabiru, calçamento de pedra. Não houve. O calçamento de pedra não era uma prática dos indígenas pelados, vamos dizer assim, os guaranis, os jeios, etc. Não era prática fazer o forro de pedra. O forro de pedra existiu somente em outras áreas da América do Sul, mais próximo aos Andes, onde o material pedra era muito comum e era a prática de povos de outras culturas, andinas principalmente, forrar com pedra, mas não os nossos indígenas. Era o forrinho de grama mesmo, bem fácil de caminhar. A datação é uma grande dúvida. O piabiru tem 4 mil quilômetros de dúvidas. Muita coisa ainda não consegui descobrir, mesmo com 30 anos. Agora, a datação dele, como o piabiru é anterior aos guaranis, os guaranis não mentem, eles dizem isso. Toda vez que eu perguntava, eles diziam, o piabiru, sim, foi nosso, porque nós caminhamos por ele, nós fizemos nossa vida por ele, era caminho sagrado, mas quem construiu foram os antigos, muito antes de nós. Aí eu consultei arqueólogos e a previsão, uma das sugestões que eu recebi é que esse caminho do piabiru, provavelmente, 8 mil anos. Então, povos muito antigos, realmente, já faziam a caminhada. Então, o guaranis tem razão ao dizer, não foram os povos antigos que fizeram. Então, essa é a datação. E os construtores? Essa pergunta também eu fiz bastante. Quem pode ter construído? Comecei pelos guaranis perguntando por eles e eles disseram, sim, nós fizemos uma boa parte. Nós, sim, faz parte da nossa cultura, uma parte foi nós, mas não inteiro. O outro construtor, os povos Gês, os Itararé, bem mais antigos que os guaranis, os Itararé podem ter sido também construtores de parte do caminho. são indígenas brasileiros que podem ter participado, sim. A outra hipótese que encontrei, povos andinos, teriam sido eles os construtores? Aí fui atrás, porque morei no Peru. Eu tenho uma biblioteca sobre os Incas, porque eu já escrevi vários livros sobre os Incas, e fui atrás. Os Incas não construíram o Peabiru, porque eles sequer conhecem a palavra Peabiru, não faz parte do Quichua. Peabiru é uma palavra brasileira, indígena, tupi-guarani. Então, os peruanos e os bolivianos não conhecem a palavra Peabiru. Eles usam para os caminhos deles outros nomes. Então, eles dizem que não foram os Incas que construíram nem povos andinos. Eles usaram uma parte do caminho guarani, uma época eles usaram, porque eles precisavam combater a entrada, a invasão de povos do Brasil lá nos Andes. Então, houve um certo uso do caminho do Peabiru pelos Incas, mas sem construção. Eles não construíram. Lá em Samaipata, na Bolívia, os Incas tiveram contato com o Peabiru, porque em Samaipata, nessa região, havia, digamos, uma emenda entre o Peabiru brasileiro e o Peabiru andino. Então, lá perto, sim, eles deram uma arrumadinha no Peabiru para poder caminhar, para poder passar suas tropas, mas não foram eles. Não encontrei essa informação, eles não assumem o Peabiru como coisa incaica ou como coisa andina. Eu dei uma pesquisada em toda a literatura clássica em incaica e pré-incaica para ver. Não houve isso, não houve essa coisa da construção inca do Peabiru. E estou esquecendo de um outro construtor, que é um construtor mitológico, lendário, que também os índios falam dele. É Sumé. Acabei de escrever um livro sobre isso. pesquiso desde 2015, o Sumé. É uma figura sobrenatural que chegou caminhando em cima da água, foi visto pelos guaranis aqui do Maciambu, foi dito pelos guaranis a um navegante português que escreveu isso na Europa, que esse ser sobrenatural foi visto chegando em cima da água, andando. E os guaranis deram o nome para ele de Sumé, Tupi-Guarani, e Tupi também. Porque o Sumé andou também por São Paulo e tal. Mas aqui em Santa Catarina é o registro mais antigo que tem sobre a presença desse ser sobrenatural. Ele era tão poderoso que só de ele caminhar o caminho ia se abrindo na frente dele. E esse é o construtor lendário do caminho do Pia Beru, o tal do Sumé, uma figura muito importante para a cultura indígena brasileira. Então, não foi aberto pelos incas. Os incas não têm presença em Santa Catarina, conforme o IFAM atestou isso em laudo, parecer. Uma parte foi lida aqui pela Ágatha. Assim como a questão inca, é propaganda enganosa o informe de que a personagem lendária indígena Sumé, cristianizada como Santo Tomé ou Santo Tomás, tenha passado no Quiriri em Joinville e no Monte Cristo em Garuba. A etnologia fala do caminho do Sumé. Então, a etnologia fala o quê? Fala da sua passagem no Pia Beru verdadeiro, porque ele foi o construtor do Pia Beru verdadeiro. E o que seria isso? Portanto, seria no percurso do rio Itapocu, que é o Pia Beru verdadeiro, e os municípios banhados por este rio. Eu pesquiso Sumé desde 2015 e lancei um livro recente sobre esse personagem. Trajeto do Pia Beru em Santa Catarina. O especialista é Fábio Kravuski Nunes, que vocês vão ver um vídeo dele, porque ele está com dengue, está muito mal. Ele não pôde vir, mas ele gravou. um vídeo para nós. Então, nós vamos ver depois o vídeo dele. Mas eu analisei a lei da rota turística do caminho do Pia Beru no estado de Santa Catarina, tema desta audiência pública, objetivando sua correção em bases científicas, que é a lei 18.635, aprovada por esta LESC, em 2022, e sancionada pelo governador Jorginho Mello em 7 de fevereiro de 2023. E eu verifiquei vários erros. Por exemplo, os municípios de Campo Alegre, Joinville e Garuva não são peabiruanos e não possuem nenhuma evidência probatória. Vários outros municípios citados na lei também não são peabiruanos, como Itapuá, São Francisco do Sul e diversos do nosso litoral. Porém, eles podem ser tidos como aceitáveis, até dentro da lei, pois eles fazem parte de um ramal peabiruano praiano, pouco conhecido, mas esse, sim, detentor de provas históricas e antropológicas, cartográficas, inclusive, sobre a sua existência. Ah, faltou só uma coisinha. Ah, faltou só uma coisinha. Os esforços para validar Joinville e Garuva como lugares peabiruanos podem ser até positivos. Inclusive, já falei isso anos atrás ao Ricardo, aqui ao lado, e à Rosângela, e também ao vereador Decma. Mas, neste caso, de uma lei contendo erros, não basta só o esforço, é preciso documentação histórica comprovatória. Por exemplo, um novo esforço foi feito agora, há poucos dias atrás, em abril, porque foi publicado um artigo de cinco pessoas, um artigo acadêmico, de cinco pessoas da Universidade Unifac que veste de Lages. O título do artigo foi Turismo e Construções Sustentáveis de Apoio aos Caminhos do Pé-Biru em Santa Catarina. Eu li e identifiquei pelo menos quatro erros graves nesse artigo. Vamos lá. Erro 1. Isso está escrito no artigo. O caminho do Pé-Biru é um antigo caminho construído pelos incas e comunidades indígenas que ligam o Peru ao Brasil, chegando aos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Bom, se isso é verdade, nós estamos frente a uma bomba mundial. Inédita. Inédita. Não tem lugar nenhum escrito que os incas construíram um caminho de quatro mil quilômetros saindo lá do Peru e vindo para Santa Catarina. Não existe. Se isso for verdade, eu fui tentar achar. Falei, gente, eu estudo os incas. Não existe isso. Mas, se fosse verdade, é coisa para a USP, para a UFSC, para a Harvard, para a Unesco. Imagina dizer que os incas, além do seu sistema, eles criaram um caminho até Santa Catarina. Não tem isso. Não há. Erro 2. também escrito aqui. O apogeu dos incas foi entre os anos 1400 e 1536. Em 1536, os incas não existiam mais. Eles foram dominados e destruídos, praticamente, em 1532, em 1533. Então, em 1536, está errado esse dado. Eles não existiam mais. Erro 3, escrito lá também no artigo. Caminhos do Peabiru são os antigos caminhos ligando o litoral ao interior do continente, começando no Peru até Santa Catarina, com ramificações indo ao Paraná e São Paulo. Peru é litoral, lá do Pacífico, não aqui. Indo ao interior. Então, novamente, aparece essa tese, que seria ineditismo mundial, de que haveria um caminho lá do Pacífico até Santa Catarina. Os incas não tinham tal caminho e nem usaram o nome de Peabiru, que é o nome brasileiro, indígena, tupi-guarani. Eles não sabem. se você fala com o peruano e o boliviano, eles não sabem o que é Peabiru. Não foram eles. Não existiu esse caminho. O erro 4. O erro maior entre todos é que não há, neste artigo, nenhuma fonte histórica de nenhuma dessas afirmações. Eu li as referências bibliográficas do artigo e não há fontes históricas. Onde estão os autores clássicos sobre o tema? Como Garcilaso de la Vega, Poma de Ayala, Santa Cruz Pachacuti, Cabello de Balboa, Pedro Cessa de León. E sobre o maior trabalho sobre os caminhos incas, que foi publicado até hoje. O primeiro e talvez o que continue sendo o melhor. Foi publicado por um estadunidense chamado Von Hagen, cujo era casado com uma brasileira, Silvia. Na década de 1950, ele veio para cá e mapeou todos os caminhos incas, todos. E escreveu um relatório que depois virou um livro chamado O Caminho do Sol. não está citado nesse artigo. Então, esses trabalhos clássicos não estão... Um erro, que é o seguinte, também da bibliografia. No erro 3, em que fala dessa história do caminho ser do litoral ao interior, que seria do Pacífico ao interior, tem lá uma bibliografia apontada. É a Nações Unidas, Brasil, o N, que é a Nações Unidas, 2022. Eu fui olhar onde estava escrito o que é o caminho do Pé-Beru, foi construído do Pacífico ao Atlântico e tal. Sabe o que era esse Nações Unidas no Brasil? Era um texto sobre a conferência do clima. não tinha nada sobre incas nem sobre Pé-Beru. Então, minha professora Elisdiane, representante da Associação Nacional dos Historiadores, não se faz, é muito grave, muito sério você fazer um conteúdo e indicar uma bibliografia que não tem nada a ver com o tema. Terminei. Então, muito obrigada. A gente tem dois convidados, duas apresentações por vídeo ainda. Muito obrigado, Rosane, por trazer esses 30 anos quase de pesquisa para valorizar também o nosso processo aqui de audiência pública. Vou passar para a Rosalie agora, que é do Grupo de Trabalho Caminhos de Pé-Beru da ANVALI, que é a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu. Boa noite. Boa noite. a todos aqui da mesa, especialmente o deputado Marquito, a minha amiga Dirlei, a Rosana e aos demais aqui presentes. E a vocês, público, e a quem está assistindo de casa. Então, como o deputado Marquito falou, a ANVALI é a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu. Estou aqui representando o grupo, o GT de Trabalho. e, assim, a Rosana já explicou bastante a parte histórica, então, vou atualizar um pouco mais do que nós estamos trabalhando. Em 2018, o pesquisador autodidata, o Fábio Cravuschi Nunes, de Jaraguá do Sul, ele trouxe para o Colegiado de Cultura, a ANVALI, o tema do Caminho do Pé-Beru, a fim de estimular o colegiado a realizar um encontro. onde fosse possível falar e apresentar as informações sobre o assunto, demonstrar fontes primárias sobre a historiografia do ramal do Caminho do Pé-Beru, que passou pelo rio Itapocu, região que abrange os municípios de ANVALI, que são Barra Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do Itaperu e Schroeder. Então, na tarde do dia 28 de setembro de 2018, o Colégio de Cultura da ANVALI realizou o primeiro encontro de esclarecimento histórico e arqueológico no auditório do Centro Cultural Hansa Humboldt, no município de Corupá. No dia seguinte, foi realizada uma saída a campo, percorrendo alguns pontos dos municípios de Barra Velha, Araquari, São João do Itaperu, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Corupá e São Bento do Sul, visitando sítios arqueológicos, geográficos e históricos relacionados direta e indiretamente com o caminho. No primeiro dia da palestra, a gente teve 54 participantes e, no segundo dia, que foi a saída de campo, tivemos 26 pessoas. Em 2022, o Colegiado de Turismo retomou os trabalhos sobre o assunto, criando um GT, Grupo de Trabalho do Peabiru, onde envolve o Colegiado de Cultura e de Turismo. No mesmo ano, o pesquisador Fábio Kravuski Nunes doou para ANVALI 61 páginas de pesquisa sobre o Peabiru na região do Rio Itapucu. E a ANVALI fez o registro desse documento em cartório. Em 2023, com a publicação da Lei 18.635, do dia 7 de fevereiro de 2023, que institui a rota turística do Caminho do Peabiru no estado de Santa Catarina, da qual cito os municípios de Araquari, Balneário Baraduçu, Barra Velha, Campo Alegre, Florianópolis, Garuva, Itapuá, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Palhoça, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul, sendo que alguns destes nem possuem informações a respeito do assunto e já outros municípios como Corupá, Guaramirim e São João do Itapuru, da qual se tem comprovação através da historiografia de fontes primárias, conforme pesquisas de Fábio, não constam na lei acima citada. E, por esse motivo, no dia 3 de maio do ano passado, integrantes dos colegiados de Turismo e Cultura, a jornalista e escritora Rosana Bondi, o pesquisador Fábio Cravuschi Nunes e outros apoiadores estiveram em reunião com o deputado Marquito, a deputada Luciana Carminati e seus respectivos assessores da Nalesc, para reivindicar que os municípios da região da Anvale, que não constam na lei referida, sejam inseridos, além da solicitação da revisão da lei, devido informações equivocadas constantes na mesma, segundo a jornalista Rosana, jornalista e escritora Rosana Bondi e o pesquisador Fábio Cravuschi. Segundo a Rosana, onde se encontra toda a documentação original dos séculos XVI e XVII, que comprova, através da historiografia, a entrada do caminho do Peabiru pelo rio Itapocu. A maior parte das fontes primárias conhecidas, cartas, informações, crônicas, relações, estão guardadas no Arquivo Geral das Índias em Sevilha, na Espanha, e no Arquivo Nacional de Assunção, no Paraguai. Também se encontra parte destas fontes primárias em transcrições na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, na Argentina, onde fala do livro Naufrágios e Comentários de Álvares Nunes Cabeça de Vaca, publicado em 1555, não consta apenas nesta lista de fontes primárias, mas também se trata de uma referência bibliográfica. Ainda no ano passado, no mês de setembro, foi realizado o segundo encontro de esclarecimento histórico e arqueológico do Caminho do Peabiru, 500 anos da passagem de Aleixo Garcia no Vale do Rio Itapocu, realizado no dia 15 de setembro, o dia inteiro com palestras, com diversos nomes entendidos do assunto, assim como a escritora Rosana, o jornalista Eduardo Bueno, o Peninha, entre outros. E, no dia seguinte, tivemos mais uma saída de campo, novamente percorrendo pontos dos municípios de Barra Velha, Araquari, São João do Itaperu, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Corupá e São Bento do Sul. Nesse dia da palestra, tivemos a participação de 90 participantes e, na saída de campo, 34 pessoas. Vale ressaltar que, nesses dois eventos, tivemos a participação de pessoas da região dos nossos municípios, de Curitiba, de Florianópolis. Além das informações que o pesquisador Fábio Kravuski já sugeriu para que Anvale e seus colegiados viabilizassem um projeto para o marco zero do Pé-Biru, no Vale do Rio Itapocu, no município de Barra Velha, um museu do Pé-Biru, além de tótens informativos e placas de sinalização pelo percurso. O GT está organizando o terceiro encontro do Caminho do Pé-Biru, a ser realizado nos dias 31 de outubro, com saída de campo, e 1º de novembro, com palestras e apresentações culturais no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. Fica desde já o convite. Além disso, estamos fomentando o produto turístico para não perder a história e despertar o interesse na comunidade turística e empreendedora. Então, hoje, já temos caminhantes que fazem parte do trajeto ou ele todo. Temos um guia que faz a remada ou canoagem no Rio Itapocu, falando sobre o Caminho do Pé-Biru, o cicloturismo e também o voo livre com o paramotor. E a gente conta com a parceria nesse GT com o Instituto Catarina Brasilis, que está com o projeto na Lei Rouanet, com o livro do Caminho do Pé-Biru no Vale do Itapocu, que vai entregar 18 mil tiragens, inserindo os sete municípios do Anvali, entregando isso para os nossos estudantes. E o Gilmar Moretti, que está aqui presente, que tem o escritório de cinema, está organizando e elaborando um documentário sobre o Caminho do Pé-Biru. Obrigada. Muito obrigado, Roseli. e vou passar agora para a Rosângela Martins Carrara, que é coordenadora do projeto de integração turístico Caminhos do Pé-Biru da região norte de Santa Catarina. Também tem uma apresentação em PowerPoint. Obrigada, deputado Marquito, saúdo à mesa e aos demais presentes aqui. Esse projeto de integração turística Caminhos do Pé-Biru nasce em 2021 com uma discussão que a gente trouxe para apontar as potencialidades turísticas para a transformação em atrativo turístico os campos de Quiriri, Monte Crista e Engaruva. Criar roteiros turísticos, valorizando a cultura como patrimônio de um suposto caminho utilizado pelos incas no Brasil e que, em sintonia com o espaço natural, possa ser preservado e utilizado como atrativo aos visitantes. propor melhorias no acesso e a preservação deste patrimônio através do turismo. Saudamos também o 500 anos do Aleixo Garcia, acho que a Rosana Bond trouxe uma boa historiografia sobre ele e sobre o caminho, acho importante, vai contribuir muito para as nossas pesquisas. na verdade, esse projeto está ligado à Unifavest, que foi citada pela pesquisadora Rosana, pela Univili, e ele agrega pesquisadores que realizam estudo de ministrado, doutorado e nos diferentes percursos possíveis que envolvem os caminhos de Piabiru, seu tronco principal e seus ramais em Santa Catarina. Também um diálogo internacional se estabelece com a Unifavest e com a rede Trilhas Brasil no recorte proposto neste projeto. Começamos em 2021 com o professor Waldir Corrêa, sua dissertação de mestrado, que tem sido um apoio para nós nessa caminhada, com o Brasil Primitivo, o André, que está aqui conosco. Formamos os grupos de trabalho, reunião com o Senac, com a Estita Santur, com o SEBRAE, com a Secretaria de Turismo de Joinville, com o Museu Sambaqui, a MUNESC, com o prefeito municipal de São Francisco do Sul, com a Pastoral Indígena, com a Instância de Governança Caminho dos Príncipes, com a Univille, com a Secretaria de Turismo de Barra Velha, com o reitor da Univille, Conselho Municipal de Turismo de Joinville, prefeito de Araquari, com o deputado estadual Fernando Krelin, com o deputado estadual Lima, com o colegiado da MUNESC. Tivemos aqui, nessa casa, apresentando na Comissão de Turismo, na época, com o deputado Maurício de Nadal, não é? Mauro. Mauro, não é? Desculpa. Mauro de Nadal, colegiado MUNESC, reunião com o BRDE, com o deputado federal Rodrigo Coelho, que nos levou a uma audiência pública da Comissão de Turismo, Congresso Nacional. Também tivemos uma reunião agora no final de 2022 com o Anderson, da produtora Ocoté, e projetos Caminhos do Marco, a Letícia Aque, com historiador como Isaac Borba e outros. Fizemos a oficina de sinalização da Rede Trilhas num trecho lá em Garuva, no Hotel Fazenda Monte Cristo. Fizemos também reunião com a jornalista Rosana Bondi, como ela mesmo citou aqui. Para buscar fomentar e ampliar os nossos fundamentos, participamos de uma disciplina da Universidade Federal de Santa Catarina de Arqueologia do Movimento, como crédito de doutorado e de pós-doc, oficina de planejamento, e encerramos, nesse final de semana, o segundo simpósio catarinense de trilhas de longa distância na Univille, com a integração a princípio do Paraná e Santa Catarina, e depois juntar a São Paulo. Que haja abraços. Então, as hipóteses que temos que temos trabalhado, uma delas aceita pelos historiadores sobre a construção de Piabiru, supõe que o caminho tenha sido uma tentativa de expansão do Império Inca, ou uma civilização pré-incaica em direção ao Oceano Atlântico. A gente encontra essa afirmativa na dissertação de mestrado do Waldir Correia, Caminho do Piabiru, um resgate cultural para o turismo. A outra hipótese aponta na direção da nação Guarani ou povos antecessores, como os Itararés, na construção do Piabiru entre os anos 1000 e 1300. Essas tribos originárias do território onde hoje fica o Paraguai teriam construído o Piabiru durante sua migração para o litoral sul do Brasil em busca de um paraíso além da área terra sem mal. E a terceira história encontrada, registrada por desbravadores, entre eles Cabeça de Vaca, Olavo Quândite, entre outros, para um tronco em Santa Catarina, Ramais para Cananeia, São Vicente, São Paulo e em Florianópolis, passando pelo litoral catarinense até o rio Itapocu em Barra Velha, subindo por Jaraguá do Sul, Corupá, passando pelo interior do Paraná, Foz do Iguaçu, Paraguai, Bolívia e Peru. Bom, aí eu trouxe para vocês uma farta fundamentação teórica que a gente tem utilizado. Vou passar batido, porque já foi falado bastante dessas questões, mas acho importante trazer que o tratado de Tordesilhas criou uma disputa entre os dois reinos, Portugal e Espanha no Brasil. E essa disputa fez com que os acordos, os termos acerca da jurisdição das terras descobertas e a descobrir, fizeram com que as duas coroas peninsulares recorressem ao Papa Alexandre VI, que serviu de árbitro e marcou a linha divisória que deveria ser respeitada pelos dois reinos, como consta da Bula Intercoitera de 4 de maio de 1493. D. João II não aceitou os termos da Bula, o que leva a supor que ele já, então, tinha elementos para saber que ela não lhe era favorável, tanto mais que a linha divisória que resultou do acordo com os reis católicos que renunciariam à linha traçada pelo Papa, se ajustando perfeitamente à inclusão do espaço do Brasil na parte portuguesa. O tratado de Tordesilhas foi ratificado por Bula do Papa Júlio II em 24 de janeiro de 1516. Esse tratado fez com que muitos dos relatos dos registros históricos que a gente encontra não abrem totalmente a divisão histórica, então, os informes não eram sempre verdadeiros. Por isso que se encontra muita contradição nas questões históricas quando você busca. Bom, já vou terminar. O que nós buscamos como fundamento? As bases científicas que apoiam o projeto pelas áreas do patrimônio histórico e cultural, o Arquivo General das Índias de Sevilha, o Arquivo Nacional da Terra do Tombo de Lisboa, Portugal, aí os outros eu vou passar reto, e o campo de pesquisa, que eram os três eixos que a gente tinha trazido aqui para poder discutir a rota turística Caminho de Piabiru, eu vou passar para o Ricardo, que foi quem fez o relato do campo de pesquisa nesse tempo todo, nesses três anos que a gente está trabalhando em cima. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosângela. Então, assim, eu já passo para o Ricardo, que vai dar continuidade. É isso? Isso aí. Posso falar de pé? Pode. Ele também tem uma apresentação de PowerPoint. Eu vou tentar usar meus seis minutos, sete minutos que eu tenho. Legal. Deixa eu só conferir se está dando certo. Ah, boa. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Tiburtius Logulo. Eu sou engenheiro civil e, atualmente, estou fazendo um doutorado em patrimônio cultural e sociedade, onde minhas orientadoras são duas arqueólogas, eu acho as melhores do Brasil, que é a Adione Bandeira e a Cláudia Aparelada. Porque eu, engenheiro civil, fui fazer estudar. A minha pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa acadêmica em fase inicial e eu vou apresentar alguns dados para vocês. A minha pergunta é será que o caminho do Pé-Biru passava na trilha de Monte Cristo, caminho Três Barras, caminho dos Ambrosos? E de onde vem essa vontade da arqueologia? Além de eu ser apaixonado pela arqueologia, eu tenho uma família muito forte na arqueologia. O meu bisavô, Guilherme Tibúrtios, ele resgatou mais de 15 mil artefatos indígenas, que aí a coleção, o Museu do Sambaqui foi criado para abrigar a coleção dele. O meu avô, Evaldo Tibúrtios, também achou mais de 200 artefatos na região de Serro Azul. Então, desde cedo, fui criado na arqueologia, convivo muito com isso. E agora eu vou mostrar sete trabalhos que apontam como o Monte Cristo é um provável ramal do Pé-Biru. O Luiz Galdino, no livro Pé-Biru, Os Incas no Brasil, ele afirma, ele descreve que de Cusco partiam variados caminhos que tocavam o Atlântico, em pontos diversos, como São Vicente, Cananeia e São Francisco do Sul. Ele mostra ali um lugar na montanha do Monte Cristo importante, que é a pedra do Vigia aqui. E ele diz assim, baliza dominando a Mata Atlântica em Santa Catarina. O Vigia recorda o hieratismo, o sagrado, dos modelos tianacuenhos. já Olavo Raul Quante, no livro O Caminho Velho Adelantado, ele diz que o caminho de Monte Cristo seria um ramal indígena do Pé-Biru, que ligaria a capital inca, Cusco, até a região da antiga Cananeia, atual litoral de São Paulo. A peculiar técnica de construção, tanto a escadaria de pedra, faz lembrar as antigas obras de engenharia que se encontram na região indina, feita pelos incas. Já o Isaac de Borba Correia, ele diz que em Garuva, o caminho do Pé-Biru ainda permanece. Os construtores do caminho utilizaram a topografia bastante acidentada da Seda do Quiriri, e por isso a pavimentação teve que ser feita por pedras, no estilo muito próximo àqueles que vemos em Machu Picchu. Já no livro Lourenço, em 1516, 500 anos de chegada dos espanhóis de Santa Catarina, recomendo muito esse livro. O mais legal que tem foi aqui que eu fiquei saindo do caminho do Pé-Biru. Lá ele mostra trecho do Pé-Biru em Garuva, um trecho da escadaria. Agora os trabalhos acadêmicos, dissertação de mestrado do Valdir Correia, caminho do Pé-Biru, um resgate cultural para o turismo. Ele analisa as potencialidades turísticas para a transformação em atrativo do turismo histórico e cultural, deu um trecho identificado como Escadaria do Monte Crista, localizado no município de Garuva, Santa Catarina, que indica a possibilidade de ali ser um traçado do ramal do Pé-Biru, dissertação de mestrado da Univille. Outra dissertação de mestrado do Romão Cátio, da Univille, de Patrimônio Cultural e Sociedade. Ele orienta a transformação de toda a área do Monte Crista em uma unidade de conservação, promovendo a proteção da fauna e flora da Esquadaria do Pé-Biru, por ser tratado de um sítio arqueológico histórico. Ele mostra uma inscrição rupestre que tem do lado da trilha, no alto do Monte Crista. Então, eu botei a foto do lado, que a do livro dele está muito boa. Eu coloquei fotos que são rupestres que tem do lado ali. E a última referência, talvez a mais importante, da arqueóloga Cláudia Parelada, professora da Universidade Federal do Paraná, do doutorado em mestrado em arqueologia, coordenadora do Museu Paranaense, ela afirma que é importante destacar que muitas rodovias asfaltadas e de trechos de caminhos históricos mais recentes com o uso de pavimento de pedra, como o do Pava e dos Ombrosios, Monte Crista, estão diretamente relacionados aos caminhos indígenas no Pé-Biru. Importante também analisar os mapas históricos. Existem centenas de mapas históricos. Aqui eu coloquei na seta amarela, indicando aqui o caminho Três Barras e na seta vermelha o Rio Itapocu. Podemos ver que no São Francisco mostra trilha desde sempre e no Rio Itapocu a gente não vê trilha. Mapa de 1807, São Francisco do Sul. Aqui essa linha dupla mostra os caminhos coloniais, o similar de cima, o Rio Itapocu. Nós não vemos trilhas aqui. E todos os mapas mostram a mesma informação. Eu só estou interpretando, não estou dizendo nada, só estou interpretando o que está nos mapas históricos. Outro mapa, de 1848, São Francisco, trilha Três Barras, Monte Crista aqui, Itapocu, sem nenhum caminho, e os caminhos ancestrais passando. Lembrando que os caminhos coloniais utilizaram os caminhos indígenas. e, por último, aqui o mapa de 1873, já mostrando aqui a Serra da Ana Francisca, a estrada, o nosso caminho Três Barras, aqui com a Serra Amarela, e aqui o Itapocu, também não demonstrando nenhuma trilha. Indo para o final, não podemos esquecer disso aqui, região do Babitonga e Guaratuba, mais de 360 sítios arqueológicos nessa região. Então, qual é a minha recomendação sobre o caminho do Piaberu? Que deve ter uma análise multidisciplinar. Primeiro que as trilhas ligavam tudo a todos os lugares. Eu acredito que não existe lugar onde os indígenas não iam. Todos, trilha em busca de matéria-prima, trilha para caça, pesca, para outras aldeias. Então, era o emaranhado das trilhas que existiam. Então, além de ter esse viés da multidisciplinaridade, da história, da arqueologia, da engenharia, nós também temos que ter o pensamento decolonial. Temos que escutar as comunidades indígenas. Elas fazem parte dessa história. Então, a minha recomendação é essa, que esse estudo tenha o diálogo com as comunidades indígenas. E, para finalizar, muito importante, a história contada pelo colonizador, pelo invasor nunca é a verdadeira história. Então, a gente tem que tomar cuidado para não apagar uma história que pode existir acreditando no que está escrito pelo europeu, pelo conquistador, que desde sempre tentou acabar com a história indígena. Essas são as provas disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa história não se repita com o Piabiru também. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Agora, é o seguinte, nós vamos agora fazer, tem o depoimento do professor Fábio Nunes, que ele vai botar no telão, é isso. Depois, nós temos dois vídeos. Na fala do professor Fábio, a gente está aberto às inscrições, para colocações de três minutos. Nós vamos abrir o primeiro bloco de cinco inscrições, aí volta para a mesa. Se necessário for, a gente reabre as inscrições. Está bom? Fechou? Então, eu vou colocar o professor Fábio aí no telão. Meu nome é Fábio Carvusque Nunes, moro em Jairaguá do Sul, Santa Catarina, e pesquiso, entre outros temas históricos, a historiografia do caminho do Piabiru no Vale do Rio Itapocu há 18 anos, tendo quase 30 fontes primárias quentistas, mencionando a entrada pelo Rio Itapocu, sendo estas pesquisadas diretamente dos originais digitalizados pelo Arquivo General de Índias em Sevilha, na Espanha, Arquivo Nacional de Assunción, no Paraguai, e grande parte das transcrições também estão datilografadas na coleção Gaspar Garcia Linhas da Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires, na Argentina. A maior parte dessas fontes primárias estão registradas em cartório como sinal de boa fé, transparência e compromisso com a diversidade dos fatos históricos. Como não foi possível me deslocar presencialmente nessa audiência pública da LESC, preferi deixar gravada neste vídeo para fazer as seguintes considerações sobre essa lei estadual que entrou em vigor no começo do ano passado. Contudo, possui alguns vícios que estarei falando a seguir. Para começar, como sou também profissional na área do turismo, digo que sou a favor de um turismo responsável e também sustentável com o tema Caminho do Pé-Bru aqui em Santa Catarina. Contudo, esta mesma lei estadual está sendo baseada em verdades históricas na qual foi o motivo para termos esta audiência pública por causa desses enganos do Pé-Bru. Digo isso, pois nesses últimos 20 anos estão tentando reescrever a história quinhentista devidamente provada sobre a entrada do Caminho do Pé-Bru pelo Itapocu para beneficiar turisticamente outra região aqui próxima, onde o contexto histórico deste lugar já é devidamente provado a sua existência nas primeiras décadas do século XVIII. Me refiro ao Caminho Colonial ou Estrada das Três Badas no município de Garuva, conhecidos popularmente como Monte Cristo e Campos do Quiriri, na qual se encontra devidamente provado também na historiografia do lugar que esta via de comunicação terrestre foi aberta por colonos nacionais e não por índios como especulam, onde o personagem histórico que idealizou este Caminho Colonial foi o ouvidor-geral da Capitania de São Paulo chamado Rafael Pibes Bardinho que sugeriu em 1721 a abertura de um caminho para interligar as recentes vilas de Curitiba e São José dos Pinhais com a vila de São Francisco Xavier atual São Francisco do Sul e dez anos depois em 1731 o governador da Capitania de São Paulo chamado Antônio da Silva Caldeira Pimentel foi quem ordenou oficialmente a abertura deste caminho colonial que serviria também como segunda rota alternativa pelo litoral do Caminho das Tropas projeto que acabou não tendo não ido naquela época as transcrições dessas fontes primárias estão disponíveis para consulta na página do Arquivo Público do Estado do Paraná o grupo intitulado Projeto de Integração Turística Caminhos de Pé-Bio SC tendo alguns participantes do cenário político e também particulares dos municípios de Joinville e Garuva sustenta algumas inverdades históricas e também arqueológicas onde a região da Baía da Babitonga por exemplo seria a entrada quentista do caminho do Pé-Bio de Santa Catarina e não pelo Rio Itapocu mas para isso procuraram desconsistência visualizar a própria historiografia para manter essa versão inverídica dos fatos históricos como por exemplo os desveravadores a serviço da coroa espanhola do século XVI Aleixo Garcia Alva Nunes Cabeça de Vaca e também grupos da expedição de Sanabria teriam subido pelo Monte Cristo e Campos do Quiriri o que não é verdade o mesmo grupo também divulgou outra inverdade histórica que o caminho com pedras irregulares no Monte Cristo e Campos do Quiriri seria de origem pré-colonial e originário da presença direta ou indireta dos incas sobre isso também já é devidamente provado na historiografia do lugar que esse calçamento com pedras irregulares técnica construtiva como o pé de moleque se deu no final da primeira metade do século XIX sendo os engenheiros da província de Santa Catarina responsáveis pela obra durante os governos de Antero José Ferreira de Brito e João José Coutinho as transcrições dessas fontes primárias estão disponíveis para consulta na página do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina quero deixar bem claro que o caminho colonial ou estrada das três barras em Garuva já possuiu seu potencial reconhecido pelo trade turístico por isso não precisa vender esse produto turístico com essas inverdades relatadas aqui além disso também foi recentemente especulada uma alternativa híbrida de querer aproveitar toda a historiografia quentista do Rio Itapocu para favorecer um falso itinerário em direção a Joinville e Garuva e assim conseguir um suposto respaldo histórico desse projeto turístico por esta e também pelas demais inverdades históricas desse projeto turístico nesses últimos dois anos que eu e a regionalista e pesquisadora do Camino do Péu e o Rosana Bond protocolamos no final de 2022 uma notícia de fato no Ministério Público Federal para avaliar o caso em questão que está sendo debatido nessa audiência pública da LESC e até o presente momento o processo se encontra em aberto e convertido em inquérito civil Gostaria também de fazer alguns esclarecimentos históricos sobre o Camino do Péu em Santa Catarina pois acabou se criando um limbo sobre o marco zero do Camino do Péu como por exemplo que o mesmo se iniciava nas mediações da Grande Florianópolis atuais Palhoça e São José Mibiazá atual Laguna e também em São Francisco do Sul ou ainda é difundido por parte da mídia uma espécie de eufemismo histórico que a entrada propriamente dita se deu em algum lugar do litoral norte de Santa Catarina ocultando a real entrada para o interior do continente devidamente provado na historiografia pelo vale do rio Itapocu vou dar um exemplo no início de 1552 os espanhóis Hernando de Salazar e Afonso Virido e mais uma dezena de homens da expedição de Sanabia saíram por mar em Canoas de Mibiazá atual Laguna margem da costa catarinense até fazer a entrada pelo rio Itapocu em direção a Assunção do Paraguai mas sabemos que o primeiro grupo da expedição de Sanabia saiu um ano antes partindo da ilha de Santa Catarina e o grupo de mulheres e homens sob o comando de Mencia Caldeirão partiu das cercanias da ilha de São Francisco do Sul em 1555 independente dos locais ou marco zero do caminho do PIB Rio Santa Catarina a ser simbolicamente definido todas essas tinham como direção a entrada pelo rio Itapocu para terminar disponibilizei para essa audiência pública da LESC e também para o Infante Santa Catarina inserir no sistema eletrônico de informações sei dois processos do Ministério Público Federal de Santa Catarina em Minas Gerais ambos indeferindo pedidos de reconhecimento de caminho de caminho inca e associados com o caminho do PMU em território brasileiro as quase 30 fontes primárias da historiografia sob a entrada pelo rio Itapocu que estão registradas em cartório e também sob a historiografia setecentista sobre os primórdios do caminho colonial ou estrada das três barras e a construção do calçamento com pedras irregulares no final da primeira metade do século XIX além do resumo de outros calçamentos com pedras irregulares históricos que temos na região sul e sudeste do Brasil e para finalizar a pesquisa arqueológica de 2012 que catalogou como Sítio Histórico Caminho Monte Cristo no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IFAM em 2015 assim os interessados pelo tema poderão conferir essas e demais informações de seu interesse era isso que eu tinha para falar por aqui de momento sobre o tema espero ter contribuído para essa audiência pública da LESC referente às alterações da lei estadual sobre o caminho do Pedro em Santa Catarina que precisam ser corrigidas e baseadas na historiografia devidamente provada bem gente queria aqui acabaram nossas falas quem deixou o carro no estacionamento ali da frente tem que tirá-lo até as 8 horas porque eles fecham o estacionamento só vai pegar amanhã então onde? em frente ao Tribunal de Contas também quem tem nesse estacionamento aqui da frente da SESC ou aquele lá da frente do Tribunal de Contas até as 20 horas pode tirar botar ali tem vagas ali do lado da praça acabou o córum da reunião tu és o tu és o terceiro tá tá bom então vamos começar as falas nós temos os vídeos pra passar antes eu vou passar o vídeo depois pode ser? porque caiu o coro aqui não? não pode ser é então tá bom então vai a comandante aí mandou isso então vamos fazer o vídeo passar agora o primeiro vídeo que é é um teaser de Aleixo Garcia que é um documentário realizado pelos pela Carol né? é isso? é isso né Carol? então é isso vamos ver esse teaser e depois uma fala um depoimento por vídeo de Paulo Marcon fechou? todo mundo foi pegar o carro? é mas depois vai estar registrada a audiência pública fica gravada e está sendo transmitida ao vivo até as 20 horas tá? deu boa? Tchau Cara, toda a minha ligação Com a história do Brasil Os livros que eu escrevi Começa por causa da aventura Do Aleixo Garcia E desses caras naufragados e inaufragados Essas figuras Como Aleixo Garcia Ele, depois Cabeça de Vaca Mas Aleixo Garcia tem uma particularidade Que ele foi, digamos, um dos primeiros que chegou E ele era um náufrago Ele estava numa situação precária Ou seja, os coraniques salvaram ele Acolheram ele na praia Trataram ele, deram de comer Se casou, teve filhos Ou seja, os Guarani Incorporaram ele no universo Guarani Peabiru é um caminho Brando, um caminho Aberto para chegar Desde o Orlântico até o Peru O Orlântico até o Brasil 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 Então, esse... Eu já assisti ele num cine debate comunitário lá no extremo sul da ilha Acho que vale a pena também em algum momento uma exibição Eu acho que para as regiões também que estão aqui As prefeituras As associações de município Acho que fica aqui o convite Está aqui a produtora A Carol Vale a pena também informar e fazer essa exibição Agradecer pela produção E agora a gente coloca aqui o depoimento do Paulo Marcon E aí já prepara O Antarque da nação índio Soldado, apoviteiro, conquistador, náufrago Escravo, comerciante, curandeiro Governador, prisioneiro, escritor A incrível trajetória de Dom Alvar Nunes, Cabeça de Vaca pelas Américas e revelações inéditas sobre o seu julgamento Esse é o longo título do livro que eu escrevi no ano 2000, por aí que me demorou 10 anos de pesquisa inclusive no Arquivo das Índias em Sevilha onde estão os documentos originais do processo a que Cabeça de Vaca governador do Rio da Prata que esteve em Florianópolis em 1542 e depois foi até Assunção no Paraguai, ali foi preso e voltou para a Espanha a bordo de um barco passou Nesse livro aqui na página 150 está escrito o seguinte Em 17 de outubro de 1541 após uma estada de quase sete meses na ilha os espanhóis que eram os espanhóis da turma do Cabeça de Vaca saíram às velas novamente dessa vez para uma curta velejada de 60 quilômetros até a foz do Itaupocu Lá permaneceram duas semanas até que o grupo se dividiu A bordo Pedro e Estopinã e 140 tripulantes deram meia volta e seguiram para Buenos Aires Ladeando o Rio Itapocu no litoral norte de Santa Catarina Cabeça de Vaca avançou o continente adentro Liderava 24 cavaleiros 50 arcabuzeiros 50 espadachins rodeleiros no original 100 arqueiros balesteiros no original os dois frades e centenas de índios carijós Os primeiros 19 dias de marcha foram muito difíceis pois os europeus tiveram de superar a Serra do Mar que separa o litoral do Planalto e ficaram com poucos mantimentos Finalmente alcançaram o tal campo um cenário deslumbrante próximo ao atual município de Tibagim no estado do Paraná que mescla a topografia suave do Planalto com encostas abruptas cânions e cachoeiras Para Cabeça de Vaca tudo aquilo era agora a província de Vera assim batizada depois de nova leitura da capitulação perante todos os homens gesto que confirma mais uma vez a veneração do nosso personagem para com o avô paterno Nos documentos do processo judicial a que eu tive acesso em Sevilha Cabeça de Vaca deixou um relato muito claro e preciso da movimentação que havia ao longo desse caminho do Peabiru que ele não menciona com esse nome mas que era uma trilha muito frequente utilizada e ele deixa claro que começou a jornada exatamente na Foz do Rio Itapocu subiu a serra e chegou até Foz do Iguaçu e depois Assunção no Paraguai se alguém escreve outra coisa sobre isso eu tenho a impressão de que não confere com a realidade porque como eu digo isso aqui são 10 anos de trabalho a jornalista Rosana Bond é uma antiga batalhadora pela questão do Peabiru conversei muitas vezes com ela ao longo do desenvolvimento desse livro e que eu saiba ela tem plena concordância com o que está escrito aqui que tem a ver por sua vez com aquilo que está no processo na documentação do Arquivo das Índias em Sevilha Bom gente está colocado aqui as diferentes posições eu vou antes de a gente fazer o encerramento dos encaminhamentos da audiência eu vou colocar um pouco dessa questão aqui na Assembleia Legislativa ela não é uma questão exclusiva sobre as convergências divergências históricas antropológicas de engenharia do caminho de Peabiru ela faz parte de uma questão sobre o processo legislativo que determina regiões que determina nomenclaturas para rotas que determina de alguma forma patrimonializando algo sem esse amplo debate isso é uma questão a outra questão é que a gente já vem discutindo amplamente é sobre o processo de patrimonialização então eu quero dizer que isso aqui que a gente está fazendo é de há uma raridade enorme dentro da Assembleia Legislativa o aprofundamento sobre essa discussão algo que deveria ser recorrente na minha concepção mas que a gente está tomando esse devido cuidado atenção e aprofundamento por conta do compromisso legislativo então eu queria começar aqui essa fala e depois no final eu aprofundo um pouco mais com vocês essa questão e aí eu passo para os nossos participantes que se inscreveram eu passo para o Antarc que é da nação Inca Peru e depois já prepara a Elisiane Gava que também está inscrito são poucos minutos são três minutos eu peço o cuidado e a atenção tá bom então boa noite eu me atrevi a vir aqui para falar porque foi citado muitas vezes o nome de minha nação Quechua Peru hoje conhecido cultura Inca então aí também tem uma questão que eu queria começar uma palavra que diz caminante não há caminho o caminho se faz ao andar então vou começar com essa frase e antes vou colocar esta minha toca só para explicar um pouquinho para vocês de que se trata todo isto este é um pala feito por um dos meus tios-avós que representa um pouco a nação do Marasailho na província de Urbamba no Vale Sagrado dos Incas no Cusco Peru do lado do Machu Picchu eu nasci lá então eu cresci dentro da cultura quechua andina amazônica então tenho palavra para falar sobre minha história essa toca proviene do lago Chichicaca esse colar é amazônico e este trabalho de miçanga é guarani e não vou contar as outras coisas que tenho também porque fala muito daquilo que eu quero falar para vocês a importância de nós entender que esses caminhos só se fazem quando se juntam outros caminhos o caminho só existe assim e minha mensagem é se nós vamos começar a entender esse processo de caminho seja dentro de um âmbito de política de turismo também entender aquela questão que significa o caminho então minha mensagem é vamos nos juntar tem muitos debates aqui tem muitas ideias eu poderia ficar horas aqui debatindo com cada uma das pessoas que estão aqui sem problema nenhum e eu sou da paz mas quando se trata de certas coisas eu fico meio irado assim mas então por que eu falo assim no ano 2000 eu fui mandado por vários avôs e avôsinhas da cultura andina amazônica a percorrer todos os caminhos da América então eu sou um pesquisador de caminhos verdadeiramente não leio livros ninguém me contou eu caminhei eu também valho no rio Pilcomaio muitas vezes andei por Potosí andei por Lago Titicaca e ainda cheguei a Florianópolis onde tive a oportunidade de poder convivir com o povo Guarani não vão deixar me mentir meus parentes ali convivir com eles aprendi porque eu sou um real pesquisador daquilo que se trata esse caminho para não parar aí e entender um pouco a cosmovisão e a cosmologia e a cosmogonia ocidental eu fui lá a pesquisar os caminhos de Santiago da Compostela então passei um tempo pesquisando os caminhos não consegui os outros caminhos de Constantinopla porque chegou o Covid e também não tinha muito money porque eu pegava minha mochila e ia caminando eu fiz o caminho de Peabiru cinco vezes caminhando de carro de trem de ônibus e voando então por que eu falo isso? porque esse caminho realmente representa a conexão da profecia dos povos originários desse continente nós estamos falando não só daqui de um caminho bonito se é feito por Inca os povos Guaranis ou sei lá é um caminho que refleja nosso próprio caminhar quando eu fiz esse caminho minha vida se transformou eu podia ser uma pessoa normalmente um nativo sem saber o que se trata minha cultura mas graças a esse caminho eu entendi o que é minha cultura e o que é minha cultura mal se fala do povo Inca que o povo Inca era sei lá os caras um império nós éramos uma confederação das nações onde o sol nasce nas quatro direções por que? porque esse povo andino esse povo Inca Inca é um termo para falar como se o Inca seria um lama na verdade éramos um povo do Tawaintexuyumarca uma nação onde nossa prioridade era viver em harmonia na economia na política na religião e na sociedade através de uma conversa para que a gente precisava? Caminos nos caminhos intercambiamos não só cultura não só intercambiamos sonhos mas intercambiamos um pouco de nossos tecidos tudo isso que vem aqui tem toda uma história tem um significado que ainda está vivo eu estou aqui cheguei em Florianópolis em 2005 e desde ali eu venho pesquisando de meu jeito cada lugar tive a sorte de fazer inclusive vários cerimoniais em esses lugares que vocês falam moro perto também de ali agora hoje em dia não sei por que grande espírito Nyanderu o Iracocha me mandou aqui Florianópolis Itajaí esses lugares lá é onde eu nasci lá no Cusco gente Machu Picchu lá é um lugar poderoso da terra mas fui mandado aqui por uma missão e aí quando eu vejo vocês aqui eu fico muito feliz e é uma só para terminar eu convido as pessoas que estão aqui para que venham conversar comigo normalmente eu não gosto muito assim mas eu acho que o que eu tenho para oferecer para vocês é muito interessante tanto como pesquisa arqueológica etnográfica como saberes e também a história não todo mundo consegue contar história tem os que nascem para contar história e isso é muito importante não todas as pessoas tem a palavra para se ouvir e escutar e isso é muito muito importante então meu nome é Antarki Curicunto sou da nação Quechua andino-amaçônico da mar conhecida hoje como Peru e estou aqui graças a esse caminho do Piaviru ou Wilcanyan ou Intinyan ou Capacnyan que não só termina aqui se não dá a volta até Nova Zelanda obrigado Muito obrigado vou passar agora para a Elisiane Gava Boa noite aos presentes aqueles que nos assistem também então eu sou doutorando em História Econômica pela USP pela Universidade de São Paulo sou coordenadora do GT de História e Economia da sessão estadual de Santa Catarina a ANPU estou aqui representando essa entidade a Associação Nacional de História dos Historiadores e também o GT de Patrimônio Cultural da ANPU então vou pedir licença para vocês para fazer a leitura da nota que a ANPU publicou foi a primeira nota de 2024 de 11 de janeiro essa nota ela está disponível no site da Associação Nacional de História em sua sessão em Santa Catarina então o GT de Patrimônio Cultural da ANPU juntamente com a direção da associação com o GT de História e Economia manifestam preocupação com os ataques que são sofridos pela jornalista e pesquisadora Rosana Bond acerca da lei que institui a rota do Peirabiru como pesquisadora Rosana publicou mais de 20 livros que discutem a história indígena e a história da América Latina sua atuação é reconhecida não apenas no meio acadêmico visto que a pesquisa sobre o tema há mais de 30 anos aqui destacamos os livros da Civilização Inca de 93 a saga de Aleixo Garcia o Descobridor do Império Inca de 98 e o Caminho do Peirabiru de 96 esse último resultado de 14 anos de pesquisa o GT ele não questiona a eventual importância da lei ordinária número 18.675 de Santa Catarina de 7 de fevereiro de 2023 que institui a rota turística do Caminho do Peirabiru no estado composta pelos municípios abre aspas Araquari Balneário Barra do Sul Barra Velha Campo Alegre Florianópolis Garuva Itapuá Jaguará do Sul Joinville Laguna Palhoça Rio Negrinho São Bento do Sul São Francisco do Sul podendo vir a ser integrada por outros municípios catarinenses fecha aspas no entanto apoiamos a ressalva feita por vários pesquisadores quanto a inclusão dos municípios de Joinville e Garuva no Caminho do Peirabiru devido a falta de comprovação de sua ligação com a região das principais pesquisas acadêmicas publicadas nas últimas décadas ou nas investigações realizadas mais recentemente e conforme também aqui atestou a técnica arqueólica do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional o IPHAN de que não há nenhuma evidência de que os incas tenham construído ou estariam presentes nesse caminho entendemos a importância da preservação do patrimônio cultural dos povos indígenas o fomento aos pontos turísticos e aos programas abre aspas programas projetos e ações turísticas voltadas aos segmentos do turismo cultural rural histórico holístico religioso e científico fecha aspas mas com base na documentação encontrada nos arquivos o perigo de referendar dados históricos incorretos e bibliografias incorretas não pode ser justificado pelo fomento ao turismo por outro lado a falta de referência à participação dos povos indígenas de Santa Catarina e o foco no setor privado podem fomentar ainda mais a política de exclusão dos povos originários e a dificuldade de acesso à demarcação das terras indígenas e eu encerro então por fim a história o patrimônio cultural e os territórios indígenas precisam compor as políticas de fomento ao turismo assim também reforçamos a importância fundamental da participação dos pesquisadores e a validação dos dados em fontes documentais e pesquisas reconhecidas preocupa-nos do falseamento da história com fins econômicos desvirtuando o sentido do passado e da memória na compreensão e na construção do presente e mais ainda uso de força política para censura e intimidação de nossa profissão que foi regulamentada pela lei número 14.038 e 17 de agosto de 2020 que instituiu a profissão dos historiadores agradeço a todos pela oportunidade e pela palavra esse documento vai entregar para os autos da audiência obrigado eu vou chamar agora o André Hockenbacher que é representação do Brasil primitivo boa noite eu queria trazer uma reflexão para todos está se debatendo muito aqui verdades em verdades a história não é uma verdade absoluta há 100 anos atrás os principais cientistas do planeta tinham com uma certeza existir uma galáxia após somente um século já está comprovado dois trilhões de galáxias então trazer um mapa trazer um livro na minha humilde opinião não comprova uma certeza absoluta a história do Brasil ela não vem de 1500 para cá eu na minha humilde opinião eu não sei porque se dá tantos holofotes para portugueses e espanhóis a história do Brasil é antes de 1500 com nossos indígenas com nossos povos andinos e o povo do planeta inteiro a nossa história o caminho é ancestral é espiritual e se debate aqui alteração de lei tira a cidade põe cidade eu tenho certeza eu não tenho certeza cara isso aqui devia estar se debatendo na minha opinião quando que vai se colocar na rede pública de ensino o caminho do Opeabiru não sei se vocês concordam quando vai se colocar na rede de ensino isso aqui não é de uma cidade ou outra isso aqui é um patrimônio da humanidade imaterial que é uma história do estado de Santa Catarina junto com outros estados de outros países a maior rota comercial das Américas com a trilogia andina serpente puma condor isso não se debate a história é antes de 1500 não é depois com espanhóis e portugueses a gente não sabe nem se eles escreveram aqueles documentos que se falam quem é que prova que ela é verdade isso aqui é espiritual isso aqui é muito maior do que se fala eu nos últimos três anos eu fui seis ou sete vezes peru eu acabei de voltar dez dias eu trilho caminhos sagrados estou lançando fazendo seriado sobre caminhos ancestrais e sagrados quando alguém trilhar que eu vejo muita gente falar em história nunca subiu uma montanha nunca trilhou um caminho sagrado nunca vai entender na alma o que é um caminho sagrado estou no meu tempo pronto não? tá bom muito obrigado desculpa agora Regina Santiago que é representante também do AIFAM boa noite a todas a todos só vim reforçar alguns pontos da fala da Agatha e colocar aproveitar a oportunidade também para fazer uma fala importante sobre a arqueologia enquanto campo científico a gente como a Agatha colocou até o momento e nesse sentido a gente é importante lembrar sim que os diferentes os diferentes campos científicos avançam e se transformam ao longo do tempo mas a gente tem especialmente aí falando das competências do AIFAM arqueologia entre elas o cadastro o reconhecimento dos sítios arqueológicos até o momento nenhum sítio arqueológico conhecidos cadastrados registrados no estado de Santa Catarina ou em outros tem uma relação com o caminho do Peabiru quer dizer que o caminho do Peabiru não existe? Não quer dizer que não possa haver essas relações detectadas comprovadas no futuro? Também não mas é muito importante que se tenha responsabilidade ao construir as narrativas ao construir as defesas ao construir mesmo as falas com relação ao turismo as rotas turísticas etc. para que a gente não se utilize de elementos científicos de campos científicos para valorizar existe valor o que foi colocado aqui pela cacica se é presente e se é dos grupos existe o valor não há necessidade de colocar elementos que não estão comprovados e aí eu aproveito para fazer esse parênteses reforçar que a arqueologia ela trabalha com os vestígios materiais ela não trabalha com ilações sobre elementos materiais então isso às vezes é um pouco difícil até às vezes até contra intuitivo para algumas pessoas não é necessariamente fácil e não é algo estanque no tempo de fato é algo que pode ser pode vir a ser de novo comprovado se algum pesquisador a gente sempre pede eu vou fazer esse outro parênteses para concluir a minha fala até para a questão de gestão e de atuação de política pública é necessário que sítios arqueológicos que venham a ser conhecidos ou informações sobre sítios arqueológicos já conhecidos informações adicionais sejam apresentadas ao IFAM por arqueólogos reconhecidos conforme a lei de arqueologia ou por informantes e aí os nossos arqueólogos podem fazer essa investigação é muito importante que a gente detenha essas informações que os cadastros reflitam essas informações porque é assim que a gente tem condição de fazer política pública de arqueologia de utilizar a lei de arqueologia também a lei de licenciamento ambiental que considera sítios arqueológicos nesses licenciamentos por isso elementos alegadamente arqueológicos em relação aos locais e aí falando em geral para além do caminho do Peabiru sejam sempre encaminhados para que a gente possa buscar essas informações verificar cruzar e atualizar os cadastros e aí nesse sentido fica então essa reflexão esse registro essa atualização importante porque a gente sabe que muitas vezes a arqueologia aparece colocada aí no meio das falas e até o momento de fato dentro dos sítios inclusive os relacionados pelas falas ao caminho do Peabiru não há do ponto de vista material nenhum registro dessas relações então para todos os efeitos até que se avance em escavações ou em pesquisas arqueológicas que demonstrem essa relação a gente não tem sítios conhecidos que se relacionam ao caminho e aí eu aproveito para reforçar e aí de uma forma é a parte porque não é propriamente especificamente da nossa competência mas eu mencionava isso inclusive na entrevista na fala que eu fiz à imprensa antes de iniciar a nossa audiência eu acho que essa essa ausência até o momento dos elementos materiais que façam essas relações são um convite muito importante para a gente considerar os elementos da tradição oral e os informantes dessa tradição oral os detentores dessa tradição oral que são os povos originários desse estado e desse país é isso obrigada agora chamo a Érica Fernandes que é representante das iniciativas de sítios naturais sagrados do Brasil e servidora do ICMBio Boa noite eu sou servidora pública e sou também pesquisadora eu fiz terminei em 2017 uma tese de doutorado sobre sítios naturais sagrados o primeiro trabalho sobre esse tema no Brasil assim de caráter mais amplo foi uma tese que foi premiada pela CAPES pela associação de pós-graduação em pesquisa em natureza e sociedade principalmente por dar um tratamento acadêmico um tema que não era considerado científico e quando eu vim morar aqui em Santa Catarina que não faz muito tempo o primeiro lugar que eu quis conhecer nos meus finais de semana foi o Monte Crista porque nos meus estudos que tem mais de 1.400 sítios naturais sagrados registrados aqui no Brasil o Monte Crista é sem dúvida a montanha sagrada mais importante aqui da região sul e junto com o Cantagalo e o Castelo dos Bugres forma uma região energética reconhecida inclusive em tratados de tradições de outros países e assim dentro do estudo dos sítios sagrados a gente busca o olhar para a diversidade de valores que são associados àquele lugar então eu gosto de usar alguns exemplos eu tenho um blog que conta a história de alguns sítios sagrados e eu não me preocupo se é uma verdade científica ou não é uma verdade científica mas se é um fato social ou não é um fato social então eu gosto de dar alguns exemplos por exemplo o estado de São Paulo fez uma lei declarando o Curupira como o protetor das florestas do estado ninguém provou que o Curupira existe mas ele é o protetor das florestas no estado de São Paulo por lei a Monte Shasta no Tibete é reconhecida como a morada de Shiva um sítio sagrado reconhecido internacionalmente ninguém provou que Shiva mora lá a Pedra da Gávea é conhecida por diversas tradições tem um monte de lenda é a cabeça do imperador é a esfinge de Fenícia é o portal da Terra Oca é o de Abaquá tem um monte de histórias sobre a Pedra da Gávea tem fenômenos ufológicos tudo isso faz parte do imaginário que conforma aquele lugar e assim eu acho que é papel dos roteiros turísticos instigarem essa imaginação e beberem dessa riqueza de lendas de mitos de histórias que permeiam também o imaginário popular além da questão das verdades científicas essa diversidade de valores materiais e imateriais e eu acho estranho considerar o caminho do Piabiru como uma coisa estática quando a gente está falando de algo que como foi colocado aqui tem entre 4 mil e 8 mil anos então assim quem vai saber tudo que já rolou em volta de toda essa rede de histórias de caminhos eu vejo várias pessoas aqui colocando ou é isso ou é aquilo quando eu falo assim mas e não pode ser tudo isso ao mesmo tempo agora e aí com todo o respeito que eu tenho pelo Aleixo Gassi pelo Cabeça de Vaca Cabeça de Vaca é meu personagem favorito da história mas eles são uma pequeníssima parte da história desse caminho eles são um nada dentro desse horizonte temporal que envolve muito mais coisas então eu acho que quando fica-se tentando focar a discussão naquilo que tem veracidade científica ou não primeiro me parece que tem uma série de equívocos sobre o que é veracidade histórica e algumas pessoas já colocaram aqui nada muda mais do que o nosso passado e do que as nossas verdades históricas e aí tem um monte de gente querendo estudar as várias teorias se eu quiser estudar se o caminho foi feito por ali inígena por que que isso não pode ser estudado que bom que o caminho está despertando que os caminhos estão despertando tanto interesses e isso deveria ser estimulado para que essas várias possibilidades fossem testadas e há que se diferenciar o que é distorção de informação científica do que é considerar outros campos de conhecimento e outros valores não só o arqueológico ou aquilo que tem lá a evidência da comprovação em textos históricos mas esses outros campos de conhecimento como o colega que falou aqui anteriormente explanou tão bem que abrange essa diversidade de tradições de mitologias e que sem isso o caminho perde a sua essência então acho que todos que estão aqui estão imbuídos no mesmo propósito que é valorizar essa história essa cultura é valorizar essa riqueza esse patrimônio que faz parte que conecta ancestralidade espiritualidade que conecta regiões caminhos conectam muros separam parece que tem muros aqui em volta do caminho do Piabiru quando ele deveria ser um canal de conexão e então é isso obrigado muito obrigado Erika eu vou passar para a Carolina Borges que é produtora e comentarista para ela fazer a fala dela e aí como a gente tem um horário limite da programação aqui da TV eu vou após a Carolina tem inscritos também uma reinscrição novamente do nosso amigo aqui do Peru e do Fernando mas eu vou fazer um fechamento para a gente fechar a transmissão com alguns encaminhos aí pode ser e aí depois a gente abre para as duas falas porque eu estou preocupado com o horário lá também da transmissão Carol por favor Obrigada Marquito boa noite a todas todos e todos obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante para nós catarinenses documentarista Marquito produtor e documentarista sobre o Aleixo Garcia eu acho importante a gente fazer assim compreender o porquê da importância do Aleixo Garcia realmente ele é uma partezinha muito pequena dessa história mas ele é como responsável por assim jogar definitivamente por inserir definitivamente por introduzir definitivamente o caminho do Peabiru na crônica da conquista hoje a gente tem os indígenas aqui como nessa mesa está aqui a Eliara e a gente não precisa se utilizar somente dessas fontes hoje a gente tem mais fontes muitas mais fontes mas então é importante a gente usar essas personagens para descortinar o véu e a gente poder ir além e entender ou estudar a riqueza de o intercâmbio que havia entre terras baixas e terras altas entre todos esses povos que já habitavam aqui na América do Sul então é realmente assim com a história indígena hoje com a arqueologia enfim com tantas outras ciências a gente pode ir um pouco além outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre a importância desse caminho se tornar patrimônio imaterial eu estou olhando para o Emmanuel aqui porque ele é da FCC a importância da gente defender isso eu também sou conselheira estadual de cultura a gente defender isso no conselho defender isso na FCC porque de fato hoje a gente tem aqui um trecho do caminho de compostela em Santa Catarina reconhecido a importância da gente ter o caminho do Peabiru reconhecido como patrimônio imaterial para a gente poder mergulhar cada vez mais nesse caminho que é o nosso caminho outra coisa também eu queria deixar um pedido para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente assim como uma recomendação mesmo mas que se estimule a partir disso e a partir do reconhecimento do caminho o turismo de base comunitária é mais importante do que pessoas virem e às vezes a gente não está nem preparado para receber turistas e o turismo também tem um aspecto que também é muito negativo a gente estimular o turismo de base comunitária para que as pessoas da região mesmo conheçam para que as pessoas da região façam trajetos para que as pessoas da região possam conhecer o caminho do Peabiru e aí sim quando a gente conhece a gente valoriza e a gente cuida e a gente preserva também falar que está passando um abaixo-assinado e o Marquito falou antes a gente exibiu o curta-metragem sobre o Aleixo Garcia muito inspirado também na literatura da Rosana a gente exibiu numa comunidade Barra do Sul lá próximo a Naufragados e a comunidade demonstrou um interesse muito grande de ter um logradouro de ter o nome de alguma praça de alguma rua lá para que justamente essa história para que essa história não se perdesse o teaser que a gente passou ele tem base no curta que a gente fez que é de Membi Piatiuque Saca eu fiz também já o caminho do Peabiru duas vezes então assim o curta se chamava de Membi Piatiuque Saca e agora a gente está preparando uma versão maior ouvindo mais pessoas ouvindo mais estudiosos do caminho do Peabiru então a gente está preparando uma versão telefilme ambos com o Prêmio Catarinense de Cinema da Fundação Catarinense de Cinema era isso obrigada então gente eu queria assim pedir a atenção de todos e todas dizer que o debate ele é múltiplo eu acho que ficou muito evidente essa discussão aqui eu quero dizer que essa audiência pública foi motivada quando a Anvale traz a proposta de incluir os municípios e a gente acata essa proposta em conjunto com a Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de Turismo e Ambiente com a deputada Luciana Carminati e eu a gente recebeu essa proposta começou um debate a Rosana Bond tem sido uma pessoa que tem trazido essa discussão a gente tem feito essa discussão aqui na comissão e todos e todas que falaram aqui dentro das suas percepções dos seus pontos de vista dos seus elementos históricos de avaliação sobre Peabiru a gente vem fazendo essa consertação nesse processo a gente tem uma lei essa lei é uma lei estadual essa lei passou pelo plenário essa lei é uma lei que segue um rito legislativo comum que é a criação de rotas nós não temos na casa um elemento criterioso ou critérios a serem conferidos para a criação de rotas turísticas sejam elas gastronômicas de caminhadas sejam elas qual a característica seja mas nós não temos aqui um roteiro ou um protocolo a ser cumprido para a apresentação desse tipo de matéria essa é uma questão que nos coloca nessa situação que nós temos aqui então realmente essa lei é um ato político ela não passou por critérios históricos antropológicos científicos ela não considerou esses aspectos e ela trouxe para a casa legislativa um debate múltiplo divergente em grande parte dele e de percepções diferentes especialmente na perspectiva científica porque a gente também não vai negar a ciência e aspectos da ciência nesse processo então a gente tem essa essa realidade como comissão a audiência pública ela foi um elemento para as escutas nós acolheremos o pedido da associação dos municípios para incluir os municípios que a gente sabe que isso é ponto mais pacificado a comissão e a LESC não tem a pretensão de resolver esse debate e essa discussão a gente está aqui aberto para ampliar a discussão para enaltecer e ampliar a importância do Peabiru dos caminhos a gente está afim e interessado de fazer essa discussão aqui e que ela não se encerra aqui ela não se esgota aqui muito pelo contrário ela tem múltiplas ações e múltiplas percepções para trazer para essa discussão a gente quer muito que o povo conheça Peabiru a gente quer muito que as crianças que as escolas que as pessoas que as comunidades indígenas lá da região norte que são tão massacradas muitas vezes naquela região sejam ouvidas e entendidas nesse processo a gente quer que as comunidades indígenas como aqui no Morro dos Cavalos que já vem fazendo o turismo base comunitária na perspectiva do caminho também seja ouvida então a gente precisa ampliar essa discussão então como encaminhamento concreto nós acolheremos a proposta da associação de municípios da região para a inclusão dos municípios do Vale do Itapocu nós em conjunto com a deputada Luciane Carminati a gente vai apresentar essa proposta a gente quer ampliar a discussão e deixar a casa aberta para essa discussão né e a gente quer dar publicidade a importância de Peabiru e essas percepções e colocações que estão aqui colocadas né então acho que esse é um ponto que eu queria deixar aqui como encaminhamento nós não temos só essa dificuldade com a criação de rotas nós também estamos com um problema que agora está tentando pacificar que é sobre o processo de patrimonialização especialmente patrimônio cultural e material que precisa ser avaliado pelas múltiplas visões do que é patrimônio cultural e material e ele hoje é um processo legislativo que nós deputados e deputadas não temos condições de fazer um levantamento sobre o que é um patrimônio cultural e material na perspectiva antropológica da história da geografia e assim por diante a gente não mas é hoje nós temos aí diretrizes colocadas pelo IFAM por outros organismos que colocam critérios nós temos uma comissão na Fundação Catarinense de Cultura com profissionais múltiplos de múltiplas áreas que fazem esse trabalho e eles atestando a comprovação do patrimônio cultural e material ele pode vir para a Casa Legislativa dar o aval legislativo eu não quero tirar o direito e o poder e a capacidade legislativa que nós temos enquanto deputado não é isso mas a gente precisa em alguns processos assim como muitas matérias que determinam questões econômicas e financeiras a gente precisa ter o acompanhamento de um relatório de impacto financeiro para poder dar o nosso parecer da matéria nós não temos um relatório antropológico científico histórico sobre o caminho de Peabiru por exemplo então o que eu quero dizer é que a gente está querendo aprimorar eu estou dedicado a aprimorar essa legislação e mais do que isso dedicado a fazer esse debate múltiplo e amplo que é necessário então queria deixar aqui essas colocações Rosana te agradecer por essa essa presença esse compromisso e especialmente dizer que a gente vai encaminhar dessa maneira e a gente quer manter esse debate aceso eu acho que querendo ou não a questão toda da região de naufragados o naufrágio de Aleixo Garcia toda essa história é importante também para um povo se reconhecer conhecer sua história e a sua relação junto com as comunidades tradicionais as comunidades indígenas junto com a história como ela foi construída mas principalmente a gente não apagar a história acho que isso é importante então acho que esse tempo também é fundamental para esse debate sobre os 500 anos então a gente encaminha sim a gente também acolhe e ajudará na coleta de assinaturas para o logradouro da região e agradecer amplamente a compreensão de todos e todas a gente vai encerrar a transmissão porque ela tem duração de duas horas e eu vou abrir aqui as falas para as colocações e daí deixar livre aqui para quem quiser se manifestar na mesa para encerrar então é isso gente agradecer muito e a gente está aqui agradecer muito a equipe da casa que é sempre prestativa a direção de eventos a secretária Isabelle da comissão de turismo e ambiente que faz todo um trabalho e ao Fernando Angioleto que acompanha todo o trabalho ligado ao turismo aqui da comissão e aí a gente está aqui